Música B-b-b-baby Com o jeito estranho de um cara normal Chego perto do seu corpo acariciando um punhão, baby B-b-b-baby, baby, baby Com a boca seca num deserto sem fim Nem importa que você é só miragem pra mim, baby Ah, baby No meu esconderijo no milésimo andar Espio noite e dia, sua vida secreta O frio de São Paulo me faz transpirar Sou vítima Ah, vítima Ah, vítima